A nossa equipe de reportagem foi acionada até a diretoria da Rolimpreve para esclarecimento de uma notícia que circulava nas redes sociais onde um servidor supostamente teria recebido 36 mil reais de maneira indevida, contrariando aos decretos do governo. Foi vinculada essa matéria do Instituto de Previdência de um pagamento de um benefício de um servidor nosso, servidor efetivo de licença-prêmio. Pois bem, tínhamos o decreto 4850 com a data de abril onde o prefeito suspendeu devido à situação da pandemia suspendeu todos os benefícios que estavam vinculados em lei de direito do servidor. No entanto, quando foi em 27 de abril, ele também publicou, assinou e publicou um decreto de 4881 na data de 27 de abril onde ele altera o decreto 4850. Altera por quê? No 4850, ele vinculou todas as secretarias e todas as autarquias que dependem ou não de repasse do município para cobrir suas despesas mensais. Percebendo a situação por conta da Secretaria de Saúde e das autarquias que têm a sua renda própria, que não necessita de repasse mensal doente, ele fez outro decreto, que é o 4881, como eu já citei, suspendendo e tirando, dando exceção do Instituto de Previdência de Rolim de Moura, bem como as secretarias de saúde e as demais autarquias que não precisam de repasse do município. É uma situação que é direito de lei do servidor, por lei, no plano de cargo e salário nosso. O servidor, a cada quinquênio contemplado, ele recebe esse benefício, ou em gozo, ou em financeiro. Nós temos essa disponibilidade em lei para que seja pago. Como o Instituto de Previdência, hoje, praticamente, nós temos dois servidores efetivos somente, que é o nosso técnico contábil e a zeladora, que são os servidores efetivos do Instituto Contratado Concursado. Os demais servidores que aqui estão, são todos cedidos do município. Então, estamos aqui temporariamente, cedidos, emprestados, mas, no entanto, somos todos servidores efetivos. O cargo do servidor que recebeu a licença-prêmio é um cargo que só tem ele para fazer o serviço dele. Então, não teria como a gente dar essa licença para ele fazer, ficar em casa, em gozo, tendo em vista que eu teria que arrumar um outro servidor e para nós ficaria bem mais caro, que eu teria que pagar dois servidores. Então, como é de praxe, geralmente, a gente não faz a questão de dar o benefício do gozo, e sim o pagamento. Outra situação que nós temos aqui, que eu acho que um pouco também revolta muito os servidores, que a gente tem uma situação de uma restituição para ser devolvida aos servidores, que isso está causando uma, como se diz, um alvoroço muito grande entre os servidores. Foi uma situação que o município suspendeu em lei a base de contribuição em 2017. E, desde então, a gente tem feito levantamentos e a gente tem visto uma situação para haver essa restituição ao servidor. Coisa que ainda não foi concretizada devido à situação de troca de prefeito, levantamentos que a gente tem que fazer, auditoria em cima de folhas, de valores, tal, tal. Essa situação toda. Eu sei que é bem complicado para o servidor, hoje, às vezes, olhar no portal, um valor até expressivo, vamos dizer assim, para um servidor só. Só que todo mundo tem esse direito, não é só um nem outro. Todos temos esse direito. E outra situação que eu queria esclarecer é o seguinte, o servidor não recebeu R$ 36 mil, como foi colocado na matéria. O servidor, a licença-prêmio dele foi R$ 26 mil, porém, foi vinculado junto com a folha de pagamento e o restante é salário normal dele. A diretora deixa claro que a transparência da instituição está disponível para a população e dúvidas estão à disposição de esclarecimento. Eu gostaria que ficasse bem claro e se alguém tem mais alguma outra dúvida, que nos procurasse, que viesse aqui no instituto. Nós temos o portal da transparência, temos o nosso site, que é bem fácil de manipular, bem fácil de você usar ele, entendeu? Ir lá, abrir e ver a realidade dos fatos. Não ficar só lendo ou criticando em Facebook, porque realmente isso aí aceita qualquer coisa, né? E se tem alguma coisa de irregular na gestão do Instituto de Previdência, não só que nos procure, mas que faça uma representação no Ministério Público, no Tribunal de Contas, que é por lá que as vias, de fato, de fiscalização acontecem. Certo? Eu agradeço a oportunidade de vocês em ter vindo aqui, aberto esse espaço para a gente falar a verdade. E estamos aqui para isso, certo? Estamos aqui para gerenciar o dinheiro que é do servidor público.